Fala, meus queridos! Sejam todos bem-vindos ao canal Vida Gringa, eu sou o Fábio. E se você não tá inscrito ainda, inscreva-se no canal, dá essa força pra gente aí, compartilhe com seus amigos, porque nós vamos falar o que... E é o pessoalzinho da Globo não quer falar, né? O pessoalzinho do Lula não quer falar. Primeiramente, eu gostaria de começar com o pessoalzinho que assinou aquela... Lembrada a carta pela democracia? Todos vocês que fizeram essa babaquice da carta pela democracia, em que o Lula seria a diferença, que Lula ia ser a democracia, que Lula ia ser isso, Lula ia ser aquilo, pega essa carta, limpa a bunda, e agora vocês começam a pedir desculpa por essa palhaçada que vocês fizeram, porque todos nós sabíamos que esse Lula é um fascista, ele, sim, é um antissemita e um antidemocrático. E isso, então, pra começar logo, vocês que assinaram essa carta, limpa a bunda com ela agora e toma vergonha na cara e realiza, mostre agora pro Brasil quem esse vagabundo realmente é. O Lula, ele deveria chegar algemado no Brasil. Se nós tivéssemos um país sério, ele teria chegado algemado, porque o que ele fez é crime, é crime de racismo. E esse crime de racismo, ele, na nossa, é tipificado na nossa lei. Ele tinha que chegar algemado, mais uma vez. Aqui, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha só isso aqui. Começou com tudo isso. O tamanho da consciência política dessa gente, e qual é o tamanho do coração solidário dessa gente, que não está vendo que na faixa de gado não está acontecendo uma guerra, mas um genocídio. de que não é uma guerra entre soldados e soldados, é uma guerra entre um exército altamente preparado e mulheres e crianças. O que está acontecendo na faixa de gado com o povo palestino não existe nenhum outro movimento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Bom, aqui foi a cagada do asno, né? Então, vamos lá, crítica. Eu discordo, mas você tem todo o direito de achar que Israel está sendo demais, achar que Israel está fazendo muito. A realidade é que nós temos a lei da ética, uma ética conservadora. A nossa ética conservadora é bem simples. Você atacou um país, esse país tem todo o direito de te atacar. Entendeu? Por exemplo, você é brasileiro. A Venezuela entra no Brasil. Venezuelanos, soldados, atacam o povo brasileiro. Fazem uma chacina. O Brasil tem todo o direito de atacar a Venezuela. Isso aqui é o princípio das nossas crenças. Como qualquer conservador, nós acreditamos nisso. Nós não acreditamos em atacar. Nós acreditamos em contra-atacar. Nós estamos atacando porque você atacou primeiro. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto. O Lula diz, porque esse imbecil, ele diz que Israel já matou mais de 30 mil pessoas. Eu pergunto para você, de onde vem esse número? Esse número vem de vozes da cabeça do Lula. Eu vou dar um exemplo para você, porque o nosso canal é números, é fatos. Eu vou botar uma coisa para você pensar. Quem é que está aqui e você lembra da falácia dos terroristas do Hamas, que falaram que Israel tinha atingido um hospital em Gaza? Quem é que lembra dessa falácia? Quem lembra? Bota eu. Você lembra quantas pessoas o Hamas disse que Israel tinha destruído e matado naquele hospital? Você lembra? Ou você já esqueceu? Quem é que lembra? Você lembra? Bom, vamos lá. Hamas disse que Israel jogou um míssel em um hospital e tinham matado 1.500 pessoas. Aí alguns falavam 500, outros falavam 1.500, ficaram aquela coisa. Investigação foi feita. O que foi concluído? que o míssel, na verdade, veio do próprio Palestina, veio de um grupo palestino terrorista, o míssel deles caiu no próprio hospital deles, e quantas pessoas morreram? 50. Ué, de 1.500 para 50? Isso. Isso, de 1.500 para 50. Então quem é que está dizendo que tem 30 mil pessoas mortas? Hamas. Você acredita no que eles estão dizendo? Esse é o primeiro ponto. Esse é o primeiro ponto. Você acredita no que eles estão dizendo? Você acredita que realmente eles estão contando os corpos e sabem quantas pessoas morreram? Esse é o primeiro ponto. Do hospital eles falaram que é 1.500, eles foram só 50. Agora eles estão falando que são 30 mil. Eu não estaria surpreso que se foram 5, se tivessem 5, 10. Mas esse não é o ponto. O ponto é que você foi atacado. E agora você tem que atacar. Esse é o ponto. Israel, e digamos mais, que Hamas diz que vai continuar atacando. Hamas diz que fará outro. E Hamas tem, nesse momento, prisioneiros israelitas. Pessoas civis que foram raptados. Raptados. Então só para acabar com a narrativa boçal desses esquerdistas. Números. Esses números são oficiais na cabeça do Lula. O Lula sempre inventou números. O Lula falou que tinha 25 milhões de crianças na rua do Copacabana. O cara é maluco. Eu acho que a cachaça deve ter atrapalhado a cabeça dele. Deve ser isso. Aqui nos Estados Unidos eles falaram que o Biden não pode ser mais... Como é que seria? Não poderia ser condenado porque a cabeça dele é fraca. Aí vão dizer que Lula não pode ser condenado porque a cabeça tem muita cachaça. É cachaceiro. Então essa foi a fala do Lula. A crítica, eu discordo com tudo, mas ele tem direito de criticar. Mas ele pulou uma ponte. Ele cruzou a linha vermelha. O que ele falou? Ele falou que Israel está cometendo um holocausto. Cara, a maior ignorância... Para você ter uma ideia, o negócio foi tão boçal, tão boçal, que a Anna Klein não conseguiu passar pano. Uau! Mano, quando você tem a Amanda Klein não conseguir passar pano, é porque a idiotice é gigantesca. É nível dinossauro. O imbecil que não sabe o que quer dizer holocausto, o imbecil que não sabe o que quer dizer genocida, ele não sabe. O Lula não sabe. O que acontece? Ele comparou. E quando você fala para um povo de Israel que eles estão cometendo o holocausto, o holocausto é a coisa pior da história do mundo e muito pior ainda se você é um judeu, se você é um israelita. Então, o que acontece? Quando ele fala isso, é um crime racial, é um antissemitismo, abertamente. E faz com que pessoas no Brasil sigam essa mesma visão antissemita. Esse que é o problema. Ele está propagando o ódio aos judeus no Brasil. É isso que ele está falando. Esse é o ponto. Então, nós precisamos entender. Então, isso é crime. Deveria chegar de algemas. Mas é o Brasil. Não tem justiça. Vamos lá. Aí, o que acontece? O ministro de Israel respondeu. Primeiro ministro. Vamos botar em português para você poder entender melhor. Vamos lá. Olha só. Hoje, o presidente do Brasil, ao comparar a guerra de Israel em Gaza contra o Hamas, uma organização terrorista genocida ao Holocausto, o presidente Silva desonrou a memória de seis milhões de judeus assassinados pelos nazis e demonizou o Estado judaico como o mais virulento antissemita do que se devia em Bergonhardt. Sabem, falamos muitas vezes sobre a história do antissemitismo e dizemos como é que essas mentiras que foram proferidas contra o povo judeu, essas falsificações extraordinárias, essas diatribes inacreditáveis que não tinham base em factos, como é que tantos acreditaram nelas? Mas é exatamente isso que está a acontecer hoje no caso de Israel. Então, aqui você tem agora o ministro falando da vergonha que é ser o Lula. O Lula é uma vergonha para o mundo. Lembra você que o Lula e a esquerda vinham promovendo o Lula para ser um próximo Mandela, a história Mandela. E o Lula, ele tentava se colocar neutro. Eu e você sabemos que esse cara é um fascista, ele é um golpista, ele é tudo de ruim que existe na face da Terra. Ele é o Satanás encarnado em uma pessoa. Esse é o Lula. O Lula é pior do que o Putin, só que ele não tem o poder que tem o Putin. Por isso que o Putin é muito pior que o Lula. Porque o Putin tem o poder. Lula não tem poder. Lula é o Satanás sem poder. É mais ou menos isso. Quer dizer, tem um pouco de poder, mas não tanto como o Putin. Então esse Satanás, esse Lula, envergonha o Brasil. Envergonha o mundo. Primeira vez na história o Brasil é proibido de visitar um país. País amigo, país aliado. Ele é proibido. É a vergonha que nós vivemos hoje. É a república das bananas. E aí, o que aconteceu? O pessoalzinho de Israel, o pessoal lá do governo, chamou na chincha os diplomatas brasileiros. Só que, em vez de ir para o salão para falar sobre questões internacionais, não, 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 não. Ele chamou para ali, para onde está o holocausto, a história do holocausto. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo que o Lula é um ignorante. O Lula não sabe de nada. O Lula é um jumento. Então, o Israel chamou o Brasil, porque aquilo ali representa o Brasil. Então, Israel chamou o Brasil para se reunir aonde tem a história do holocausto. Dizendo que o presidente do Brasil é uma besta quadrada, que ele precisa entender, porque ele não sabe o que ele fala. Só isso aqui. Trouxe você para um lugar que testemunha mais do que tudo o que os nazistas... Deixa eu voltar aqui. Então, quando ele fala trouxe você, ele está trazendo o Brasil, representando o Brasil. Olha só, vamos lá. Senhor embaixador, trouxe você para um lugar que testemunha mais do que tudo o que os nazistas fizeram aos judeus quando assassinaram seis milhões de nossos irmãos judeus, incluindo também membros da minha família, muitos membros da família que aqui tem o testemunho do meu avô, chamado Israel Katz. Quero dizer a você aqui que as coisas que o presidente nos disse não são verdadeiras. Uau! Quando se compara a guerra justa de Israel contra o Hamas, que assassinou e massacrou judeus com Hitler e os nazistas, é uma vergonha, uma desgraça e um ataque antissemita grave ao povo judeu e ao Estado de Israel. E peço para transmitir ao presidente, em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, que não vamos perdoar. Ele é indesejável em Israel se não se desculpar por suas afirmações e reverter suas palavras. Ele é indesejável em Israel. Gostaria de falar para todo o povo israelita, vocês sabem que eu sou judeu, todo o povo judeu, que o Lula é indesejável até em sua própria casa. Esse cara, só o capeta deseja ele. Ninguém mais. Esse cara, ele é indesejável. Ele não consegue, toda a mídia internacional, todo o povo que... O pessoal que assiste a gente do Japão, da Europa, da Ásia, de todo lugar, fique sabido. O Lula, ele é indesejável em qualquer lugar. Ele não pode ir às ruas. E digo mais, não é só no Brasil, não. Ele não pode ir às ruas na Europa, ele não pode ir às ruas na África, ele não pode ir às ruas em qualquer lugar do mundo. Aonde quer que Lula vá, a única coisa que ele escuta é vaia. Ele é indesejável. Só tem meia dúzia de gato pingado que são os baba-ovos do Lula, que são os militantes petistas que sofreram uma lavagem cerebral de adoração. Eles têm Lula como um deus. já vi gente com tatuagem do Lula na bunda. Existe isso, existe essa gente, existe. Mas a grande maioria, a grande maioria despreza esse cachaceiro. Ele é indesejável. Ninguém o quer. Só que, a tradução aqui fala indesejável, que é bem fraquinha. A verdade é que isso é uma colocação quando o Estado proíbe, proíbe, o Lula está proibido de pisar em Israel. Só um pouquinho, não vou ler tudo não, porque é muita coisa, tá? Olha isso aqui, ó. Relatório de gestão, embaixada do Brasil em Tel Aviv, Estado de Israel, embaixador Henrique da Cibba, blá 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 blá. Quadro geração e ações realizadas. As relações entre Brasil e Israel são tradicionalmente marcadas pela cordialidade e por uma agenda bilateral positiva. Eu acho que a gente pode colocar isso no passado, né? Eu acho que a gente pode colocar isso aqui no passado, não é isso? As pessoas falam assim, mas Fábio, Israel é pequeno, concordo com você. O Brasil é um país gigante comparado com Israel, sem dúvida. Agora, Israel compra a carne do Brasil. Estados Unidos compra a carne do Brasil. Canadá compra a carne do Brasil. Agora eu pergunto pra você, e se os judeus no mundo todo decidirem fazer boicote ao Brasil? Se a pressão aqui nos Estados Unidos dos judeus for para boicotar o Brasil? Mas Fábio, aí o Brasil, os Estados Unidos podem comprar carne por outros países. Tem muitos outros países vendendo carne. Israel compra a carne do Brasil, mas o Brasil compra o quê? Vários outros produtos de segurança de Israel. Quem é que vai perder com isso? Ah, Fábio, Israel é pequenininho, Israel vai perder. E se os Estados Unidos entrar na briga? O Brasil já experimentou viver num país onde há sanções? O Brasil sabe o que é isso? O Brasil sabe o que é viver debaixo as sanções? eu vim falando para vocês há algum tempo que tem que piorar para melhorar e as pessoas não estão entendendo porque tem um bando de zumbi, o pessoalzinho da cartinha que tem que limpar a bunda com ela que não entenderam ainda ou eles fingem que não entenderam que o negócio está feio e está ficando muito mais feio então está ficando cada vez mais feio mas é mais ou menos isso aí. Israel é importante parceiro do Brasil na área de defesa e de ciência e tecnologia sendo mundialmente reconhecido por sua excelência em setores como biotecnologia engenharia tecnologia de informação e segurança cibernética tem com o Brasil um memorando bilateral de estímulo a inovação além de outros acordos em áreas como turismo, cinema agropecuária e cooperação técnica rapaz todo mundo abandonou até Amanda Clem pra você ter uma ideia até a Clem mas isso é método é método você lembra que o tal do a liderança do PT através do Genuíno lá falou que deveria boicotar empresas de judeus então você vê isso sendo escalado então você vê que isso é método isso não é um erro e se fosse erro ele teria pedido desculpa e acabou só que ele não pediu desculpa então é método ele quer exatamente isso ele quer confronto ele quer uma separação ele quer ficar no grupo dos BRICS e abandonar a visão ocidental que existe hoje no Brasil é isso que Lula quer ele quer ir pro comunismo ele quer é óbvio é óbvio que ele quer imagina se tivermos sanções porque quando agora o Israel o Israel falou o seguinte olha você está proibido de entrar em Israel você é um lixo de pessoa até que você venha se desculpar então a visão de Israel era de repente o cara cometeu um erro todo mundo erra o cara pede desculpa acabou beleza só que Lula dobrou a aposta falou não vou pedir porra nenhuma de desculpa então o que acontece com o Israel como é que o Israel vai receber isso agora como é que Israel vai receber isso agora estava vendo o jornal aqui fazendo outra pergunta olha só mais um vídeo que eu traduzi para vocês olha só esse outro aqui não sei se você já assistiu esse aqui olha só esse aqui esse aqui mais novo olha olha a pergunta do jornalista o presidente brasileiro foi declarado persona non grata hoje pelo MFA israelense é uma medida sem precedentes para Israel declarar um presidente de um país estrangeiro como persona non grata comente sobre o significado por favor boa pergunta não conheço o precedente específico encaminharia ao ministério das relações exteriores claro ele não conhece não conhece não conhece ele não vai encaminhar para as relações exteriores porque ele não conhece o momento na história de Israel que eles proibiram um presidente desse aí para Israel não há nada mais vergonhoso do que a profanação da memória dos 6 milhões de judeus assassinados nos reféns na tentativa de proteger os perpetradores de um ato real de genocídio os esquadrões do Hamas queimaram famílias inteiras vivas em 7 de outubro reduzindo-as a cinzas humanas não toleraremos nenhum líder mundial tentando dar cobertura política ou legal ao Hamas e certamente não toleraremos nenhum líder mundial tentando proteger os criminosos de guerras genocidas do Hamas profanando a memória dos 6 milhões de judeus assassinados no holocausto cara você viu o que ele falou aqui você viu o que ele chamou de Lula você viu o que ele falou do Lula porque isso aqui era uma indireta ao Lula quero que você escuta novamente essa parte aqui foi especialmente para o Lula olha o que ele falou aqui ó aqui ó olha só aqui ó claro não há nada mais vergonhoso do que a profanação da memória dos 6 milhões de judeus assassinados nos reféns na tentativa de proteger os perpetradores de um ato real de genocídio a tentativa de proteger terroristas ele tá dizendo que o Lula tá tentando proteger terroristas porra pra nós brasileiros isso aí não é novidade o Lula sempre tentou proteger terroristas nós sabemos disso isso é claro mas pro pessoal no mundo porque Fábio olha tudo que estão falando do Lula eu já sabia eu também o pessoa babaca da cartinha da democracia ali esses somos os trouxas enganados mas eu e você sabíamos que Lula é exatamente isso que a gente tá vendo hoje não tem cara não tô surpreso em absolutamente nada nada que Lula faz me surpreende eu já sabia que o Lula era esse bosta que iria fazer esse monte de cagada e o Brasil ia virar uma vergonha vergonha o Brasil hoje é uma vergonha você tem vergonha desse presidente que nós temos hoje mas nós sabíamos disso o bom disso tudo aqui é que agora o mundo começa a ver quem o Lula é então como eu falei pra você o Lula ele vinha pra dar uma de Mandela e tava ali naquela olha eu não sou nem com o Hamas eu não sou nem com isso com essas declarações o Lula cai e ele fica do lado do Hamas fica claro fica claro que ele tá do lado do Hamas ele não tá mais do lado da oh eu quero paz não mentira ele não quer paz ele quer Hamas e